Nas praias catarinenses e no litoral norte, cidades como Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí registraram a chegada de turistas, por isso os postos de guarda-vidas tiveram que ser ativados. E lembrando que estão em vigor ainda decretos municipais que proíbem a permanência das pessoas na faixa de areia. Mas em muitos casos, a fiscalização nem está sendo feita pelas prefeituras. O feriado foi movimentado nas praias de Santa Catarina. No litoral norte, Balneário Camboriú até parecia que estava em plena temporada de verão. Turistas vieram em peso desde sexta-feira. O calor e o sol contribuíram para isso. No domingo, a quantidade de banhistas surpreendeu. Em Itajaí, cidade vizinha, a Praia Brava, um dos balneários mais badalados do estado, também ficou desse jeito na segunda. O corpo de bombeiros teve que ativar postos de guarda-vidas nas principais praias. Em Itajaí, todas tiveram postos abertos exclusivamente para o feriadão. Foram 11 postos ativados, dos 12 que a gente tem. A gente ativa os postos de acordo com a demanda do pessoal na praia. Como o dia de semana não tem uma demanda tão grande ainda, a gente ativa só os finais de semana. Em Itajaí, 24 guarda-vidas estão trabalhando nesse feriadão. Mas como a pré-temporada de verão só começa em novembro, nos outros dias da semana, os postos ficam desativados. Na região do 7º Batalhão dos Bombeiros Militares, que vai de Itajaí a Itapuá, 64 postos foram ativados, com um total de 159 guarda-vidas. O corpo de bombeiros também disponibiliza o aplicativo Praia Segura, em que é possível observar quais postos estão abertos e a condição das praias no dia. Se não houver posto ativado, fique alerta, porque além da falta de profissionais para resguardar a vida dos banhistas, a praia também pode ficar sem a sinalização das bandeiras. Este turista veio com a família do Paraná para passar o feriado nas praias do litoral norte catarinense. Por sorte, escolheram a Praia Brava, que tinha guarda-vidas. Eu acho que mesmo sendo fora de temporada, a segurança das pessoas, e tem pessoas que abusam, independente de qualquer coisa, as pessoas abusam. Então, tendo um guarda-vida já de prontidão, mesmo antes da temporada, é importante mesmo para a segurança mesmo das pessoas. O guarda-vida, ele é uma segurança para o pessoal, não significa que ele vai conseguir atender todo mundo. O guarda-vida, ele vai precisar da colaboração da população também na praia. Então, se a população colaborar, um ajudar o outro, um cuidar do outro, não se expõe em situação de risco, o serviço vai fluir com mais facilidade. E, às vezes, a necessidade de guarda-vida é reduzida, se o pessoal colaborar.